Não pode ver o motão, a piranha já perde, não pode ver o motão, a piranha já perde Lá goste, anefome da tropa, cabelo na régua tomou muito seroso Lá goste, anefome da tropa, cabelo na régua tomou muito seroso É o moreninho que faz gostoso Lá goste, anefome da tropa, cabelo na régua tomou muito seroso O zap eu vou chamar essa mina pra fuder, mano o DJ Israel ele chama ela pra fuder Não pode ver o botão, a piranha já perde Pode ver o botão, a piranha já perde É o papel, papel, papo